No programa Entre Rios, você vai conhecer um pouco mais sobre a história de São Jorge do Patrocínio. Localizado na região noroeste, está a 85 quilômetros de Moarama e a 700 quilômetros da capital do estado. O município está entre dois afluentes, o rio São João e o rio Paracaí, que fica ao norte. Atualmente, São Jorge do Patrocínio tem uma população estimada de 6 mil habitantes. E no programa de hoje, nós vamos mostrar desde o atendimento nas unidades básicas de saúde até a reforma do hospital municipal. E você também vai conferir como funciona o trabalho nos postos de saúde que ficam na zona rural. A saúde é levada a sério em São Jorge do Patrocínio. Esta é uma das prioridades da administração. O município tem aplicado muito mais do que é exigido por lei. E todo esse investimento é possível notar. Houve uma reforma completa do centro cirúrgico, ampliação da unidade de raio-x, aquisição de novos equipamentos, além da contratação de mais profissionais. Médico hoje que funciona 8 horas em cada PSF rural e urbano. O trabalho é feito pela equipe de enfermagem, agente comunitário de saúde, a equipe de ACE, que é agentes de endemias. Nós temos feito um trabalho sempre voltado na prevenção. E na cidade são 4 unidades de saúde, um posto central e outras 3 unidades que foram distribuídas na zona rural. E a população de São Jorge do Patrocínio é muito bem assistida. Só na atenção primária são duas médicas que atendem 40 horas semanais. Ao todo, são mais de 25 profissionais atuando na área da saúde. Temos profissionais em vários setores, em várias áreas, tanto no agendamento, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os profissionais médicos ao qual estamos contratando mais profissionais, inclusive na área de psiquiatria, para que possa atender as pessoas aí que tenham alguns problemas de depressão, ou que venha surgir com novos fatos. Então as especialidades estão sendo buscadas conforme os recursos que nós temos. Então as feiras de saúde, São Jorge do Patrocínio, com uma tendência ainda de melhorias muito grandes em médio prazo. O município conta com uma das melhores clínicas odontológicas de toda a região. São 5 dentistas que oferecem os principais serviços a custo zero para toda a comunidade. A Odonto Pediatria também faz parte do programa de atendimento das unidades básicas. A gente encaminha esses nomes das crianças necessitadas para a direção. Elas encaminham pra gente essas crianças na quinta e sexta-feira. A gente abriu o horário a partir das 3 horas. Por quê? Uma hora a gente tem livre demanda a ser atendida aqui. Então às vezes o barulho, uma pessoa que sai com o pulmão na boca, acaba assustando essa criança. E no período das 3 horas já é mais tranquilo. Então a gente deixa esse horário vago na quinta e sexta-feira pra estar sendo atendidas essas crianças. E quando a saúde é prioridade, os pacientes ficam satisfeitos com o atendimento. Eu agradeço muito o pessoal aqui da saúde aqui, o secretário da nossa aqui, o prefeito que nunca me abandonou, graças a Deus. Dos vezes eu precisei me atenderam bem. Até hoje me atenderam bem. E nós apresentamos um programa especial sobre a saúde de São Jorge do Patrocínio. E eu te convido a continuar acompanhando o programa Entre Rios durante a programação da TV UP. Entre Rios durante a programação da TV. Entre Rios durante a programação da TV.